Luciano Lima E tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxo meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele E o transpirar de leve Pecado Revirei dos foros Relâmpago e viril Rajada de vento Em peios turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Luba e passageira Inverno de paixão Amor de primavera E chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Navegar teus sonhos Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera E chuvas de verão Relaxo meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele E o transpirar E o transpirar de leve Pecado Reverei dos foros Relâmpago e viril Relâmpago e viril Rajada de vento Em peios turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Ovalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Luba e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Enchuva de direto Navegar teus sonhos Regar teus sonhos Regar teus passionatos Ovalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Navegar teus sonhos Regar teus sententos Navegar teus sentimento Ovalho de amor Peraí chuva assim, verão